Na madrugada desta quinta-feira, a polícia militar prendeu um traficante na área central de Tubarão. Após uma movimentação dos usuários na rua Silvio Carguinim, no bairro Oficinas, os policiais que estavam acompanhando o comércio de drogas no local abordaram um homem de 29 anos. A PM encontrou com ele 39 pedras de craque e 83 reais. O homem foi preso e encaminhado à central de polícia civil de Tubarão. E também nesta quinta-feira, a polícia civil, por meio da divisão de combate a furtos e roubos de Tubarão, prendeu um jovem de 18 anos considerado responsável pelo roubo em uma empresa no bairro São Martinho no início deste mês. Neste assalto, quatro homens invadiram o local, efetuaram disparos contra os funcionários e fugiram, levando uma quantia de 40 mil reais. O homem preso é considerado de alta periculosidade e era um dos mais procurados pela polícia. Possui diversos crimes como roubo, porte ilegal de armas e homicídios. Os outros três autores do crime já foram identificados e dois deles seguem foragidos.